E vamos aplaudir bem forte a Jesus Boa glória, vai em cima A lua Essa palavra é a luz que clareia o nosso caminho Bem bonito assim ó Tua palavra é a luz Assim ó Que clareia o meu caminho A tua justiça é o meu resplendor No teu amor nunca estou sozinho A tua chama é que me conduz Me faz andar sem tropeçar Teu mandamento é a minha luz Faz a verdade no meu caminho brilhar Quem precisa dele? Fala aí ó Eu preciso tanto de ti O teu nome está sobre mim Faz de mim um instrumento em tuas mãos Eu quero a ti me dedicar A minha vida te entregar De todo o meu coração Sai do chão assim vamos Vamos pular de alegria Vamos cantar sem ilusão Um novo dia está surgindo É Jesus trazendo a sua voz Sai do chão assim ó Sai do chão assim ó Vamos pular de alegria Vamos cantar sem ilusão O novo dia está surgindo O novo dia está surgindo É Jesus trazendo a sua voz Vai Vitor Lá em cima Hoje é dia de você celebrar aquele que vive Aquele que reina Recebendo a presença dele Tua palavra Tua palavra é a luz Que clareia meu caro A tua justiça é o meu resplendor Quando eu amo no que estou sozinho A tua chama é que me conduz Me faz andar sem tropeçar Teu mandamento é minha luz Faz a verdade no meu caminho brilhar Levanta as suas mãos assim ó Fala pra Deus assim ó Eu preciso tanto de ti O teu nome está sobre mim Faz de mim um instrumento Em tuas mãos Eu quero a ti me dedicar A minha vida te entregar De todo o meu coração Senhor Vamos pular De alegria Vamos cantar Cheio de ilusão O novo dia está surgindo É Jesus trazendo a salvação Vamos pular De alegria Vamos cantar Cheio de ilusão O novo dia está surgindo É Jesus trazendo a salvação Olha só Olha só Olha pra pessoa que está do seu lado Fala assim ó Minha irmãzinha Ou meu irmãozinho é claro Fala assim ó Você sabia Que na presença do Senhor A abundância Fala assim ó Fala assim ó A abundância De alegria Fala assim ó Você sabia Que Davi Dançou Pulou Na presença do Senhor Fala assim ó Aproveita a oportunidade E faça o mesmo Pra Jesus Amém Fala assim ó Eu quero ver você sair do chão Cantando pra Jesus Vamos lá assim ó Um Dois Um Dois Um Dois Salvação Vamos Vamos pular de alegria Vamos cantar Cheio de ilusão O novo dia está surgindo É Jesus trazendo a salvação Ele está aqui trazendo a salvação E pra ele uma linda salva de palmas Vem forte pra Jesus Dois 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 Dois